e olha só que beleza ford v8 em que caminhonete bonita e olha só esse hot rod aqui ó um ford todo personalizado e repara só no motorzão de fora ali ó olha só que estiloso que tá esse carro em ali na pintura uns fogos para dar aquele tchan estilo que é bastante usado nos hot rods que dá um diferencial bem legal para o carro o volante com uma corrente aqui ó que show em bem estiloso e a traseira do bicho aqui ó que massa hein é meu amigo hoje tá rolando um encontro de carros antigos aqui em rio negrinho bastante gente aí curtindo galera aí trazendo seus clássicos seus carros clássicos seus carros antigos para fazer parte do evento o motorzão aí ó que beleza e se você gosta de carros antigos carros clássicos tá no vídeo certo meu amigo porque o evento hoje aqui ó tá cheio de carro legal tem ford clássico combi e muito mais olha aí a combi toda bonita e estilosa todo nos trinques tá show emediato a empresa acola e rio nél e aí e aqui ao lado mais um ford as antigas, Ford é um clássico aí ó, olha só que legal hein, tá cheio de gente agora passando aqui ó, só esperar o pessoal passar aqui ó, já vou mandar uma olhadinha boa ali, show de bola esse Ford hein, olha aí ó, tá meio conhecido por Fubica, esse é um belo clássico hein, repara só nos detalhes, olha a roda aqui ó, com o logo da Ford bem no meio ali, muito legal, aqui a parte interior do carro, volantinhos, bancos, olha só o interior aí ó, bem grande até né, cabe uma galera aí dentro, dá pra pegar e levar a família toda pra passear, essa parte aí toda em madeira, espelhinho ao lado ali redondo, ô, bem legal hein, ó como você pode ver toda em madeira essa parte aqui ó, olha a traseira aqui ó, que legal hein, deixa aproveitar dar uma volta aqui em volta pra gente ver bem, esse é o tipo do carro que a gente não vê todo dia né, então nessas horas tem que aproveitar, admirar bem os detalhes, porque realmente é uma bela obra de arte, olha aí a roda, do step, com o logo da Ford bem no meio, todo personalizado, estiloso, carro lindão hein, tá de parabéns, E vamos lá admirar mais umas obras, tá cheio de carro bonito, cheio de carro legal por aqui, então vamos aproveitar pra dar mais uma volta, e você aí, bora junto! E aqui temos uma caravan, ou caravan como você preferir, carro aí que é um clássico da Chevrolet, esse é o estilo das forças armadas, olha aí ó, que legal, carro aí ó, super estiloso! Vou aproveitar, dar mais um rolê por aqui, curtir as carangas, mais pra frente ali uns carros clássicos da Volkswagen, junto com os Opalas, uns Fusca ali pra frente também, altos carros, Pessoal aí marcando presença, passeando, alguns carros chegando, dia de sol, dia bonito, e o evento aí ó, show de bola! Olha aí um chevetão, todo estiloso, e o chevette azulzinho aqui ó, olha só que beleza hein, até com Red Bull ali pra dar aquela energia no motor hein, Os caras são criativos hein, mais uns clássicos da Chevrolet, Volkswagen, olha mais uma Kombi aí que legal, com cortininha, bagageiro em cima, prante de surf, chapéuzão ali dentro, Pô, bem legal hein, olha ali ó, Fuscão legal, mais uma Kombi, pessoal com a motinha aí, Garelli, galera aí de todas as idades, prestigiando o evento, isso que é legal né, pessoal aí que participa aí de todas as idades, galera jovem, galera mais velha, tudo junto e misturado, Olha o Fuscão aí ó, que beleza, e esse verde hein, ô que cor bonita, E essa Kombi aqui ó, ô, tá show de bola, com o vidro safári que dá pra abrir aqui ó, caberinha aí na marcha, pra ficar bem legal, e o interior dela, olha só, que beleza hein, Kombi lindona, E o Fuscão aí ó, todo estiloso, olha só, show de bola também né, que beleza, E aqui ao lado um Maverick azul, ou Maverick, como você preferir, esse que é um belo clássico da Ford, E esse aqui meu amigo, ô, tá um show hein, Saca só o interior da máquina, olha que beleza, Essa cor azul com preto, essa combinação, top hein, Maverick GT V8, lindão hein, Até vamos aproveitar pra curtir um pouco mais aqui ó, deixa eu ver o interior pra esse ângulo aqui ó, pra esse lado, olha só, Que beleza hein, tudo no capricho, tá de parabéns hein, E a traseira do bicho aí ó, da máquina, simplesmente top, e vamos lá dar mais um rolê por aí, e aproveitar um pouco mais desses carros, Porque o negócio tá bonito, Olha os clássicos da Volkswagen aqui ó, olha essa Brasília aí, que beleza, essa cor aí laranja, tá lindona hein, Brasília, variante, variante, carro clássico da Volkswagen, Mais um Fuscão ao lado, todo estiloso, olha aí ó, Belo clássico da Volkswagen, Belo clássico da Volkswagen, Mais umas combis por aqui, corcelzão, corcel bonito, e a galera aí ó, tudo curtinho, Ando passeando, Aproveitando o dia bonito de sol, E claro, Aproveitando os carros aí né, Curtiu os carrão, Altos carros antigos, Carros clássicos, Que estão aí embelezando a cidade. E aí ó, Mais uns clássicos da Chevrolet, Mais Volkswagen, Fusca, E aí ó, 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 Fuscão estiloso aí ó, Que bacana, Com os olhos ali no para-brisa, Estilo Cars, Do filme Cars, Olha que legal, Ó, E aí ó, E aí ó, Ao lado mais um chevetão todo estiloso, Em branco, Com os detalhes em vermelho, Mais uma combisite aí ó, E aí ó, Você tá vendo hein, 15 mil conto aí, ó Quem tiver interesse Tá aí a bichinha E agora repara só Nesse clássico da Chevrolet aqui, ó Nossa Ô louco, meu Esse tá demais, hein Rodinha aí do bicho Todo estiloso Esse que é um Impala SS Um clássico da Chevrolet Modelo Supersport Conversível Carro aí raro Coisa linda de se ver, hein Olha só o interior Que legal Top Essa cor aí Um azul bem bonito E a traseira dele aqui, ó Que legal É simplesmente um carrão, hein Chevrolet Impala SS Aproveitar e dar uma olhadinha por esse lado também Olha só o interior dele por aqui, ó Por esse lado Show, né E repara só no ursinho estiloso pendurado ali, ó Que legal Esse carro aí Esse carro aí Tá de parabéns E falando em carro clássico Olha isso aqui, ó Esse Ford aí, ó Das antigas, hein E esse aqui tá impecável, hein Olha só que beleza O interior dele aí Essas cores Essa combinação Que coisa linda E a frente dele aqui, ó Carro muito estiloso E ao lado aqui, ó Temos uma picape da Ford Essa aqui é uma Ford F1 Com motorzão V8 E que tá aí, ó Lindona Essa cor branca Toda bonita Olha o interior ali, ó Que legal Show de bola E aí E aí E aí E aí E aqui ao lado uma Ford F100, essa com uma pegada mais hatch look, que é esse estilo que o pessoal deixa um pouco envelhecido mesmo, com a lataria um pouco surrada ali, que faz parte do estilo hatch look Olha aí, saca os detalhes dela, essa também com motor V8, V8, tá show de bola E aí, o que você achou, gostou? É um carro mais legal que outro né, qual desses carros você prefere? Então já aproveita e deixa aí nos comentários, já aproveita também para dar um joinha aí, para curtir esse vídeo E já se inscreve nesse canal, porque vai ter muito conteúdo legal de carros antigos por aqui Carros clássicos, carros antigos, motos, caminhões, mundo vintage, mundo retrô, tudo junto e misturado Sempre vai estar presente aqui no canal da Carambex Beleza meu amigo? Então seja sempre muito bem-vindo aqui no canal E o evento não acabou por aqui não hein Tem mais vídeo legal breve aqui no canal Tem mais um monte de carro antigo, um monte de carro clássico que a gente vai mostrar Como esse Maverick Top aí que está vendo Então é só ficar ligado que no próximo vídeo tem muito mais Tchau 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 Tchau